Olá, meu nome é Alisson Soares e o vídeo de hoje eu vou falar pra você como se tornar um jogador de futebol profissional. O vídeo de hoje, eu vou dar um toque pra você, é aquele vídeo que você vai voltar aqui nesse canal, vai assistir de novo daqui a um ano, cinco anos, dez anos, e vai falar assim Pô Alisson, obrigado por fazer esse vídeo aí, você realmente me ajudou. Você quer ser jogador de futebol por quê? Por causa do carro que te dá, por causa da casa, mulheres, festa, mas você tem que saber que por trás disso aí, tem muita dedicação, muita suor, muita luta, muita batalha. Eu nem preciso falar, isso aí é de prática também, que fisicamente e tecnicamente você tem que estar voando, você tem que estar melhor que todo mundo, isso aí já é o básico de tudo. Mas eu quero falar pra você aqui, psicologicamente, eu vou falar pra você os toques aqui que vão entrar na sua mente, por quê? Escuta aí, escuta aí. Não importa se você é rico, se você é pobre, entrou dentro do campo, filho, todo mundo é igual. E ali dentro de campo, que é seu território, ali campo de batalha, ali você não tem amigo, ali você só tem inimigo, é, exatamente inimigo. Ali você quer vencer. E não adianta jogar bem, você tem que ser o melhor. E quando eu falo inimigo, é todo mundo. É seu adversário, é os seus companheiros de time, inimigo na questão de querer vencer, tá ligado? Se todo mundo não tiver focado como você vai estar focado, todos são uma pedra no seu caminho. Você que tem que entrar dentro de campo ali, e tem que sentir que você é o cara, que você é o melhor. Você tem que ser que o leão, e não é matar um leão de cada dia, mas você tem que ser o leão, tá ligado? Aquele cara ali, ó, que vai na jagulada da zebra e resolve. Vencer na carreira, você vai vencer, porque, como eu falei, você tem que ser o melhor. Você tá lá no futebol, não pra fazer amigo, você tá lá pra vencer, pra dar uma vida melhor pra você, pra sua família, pra todos que te envolvem, seus entes queridos. E ali, dentro de campo, você tem que se destacar. E como você vai destacar, vou falar aqui agora, exemplo. Se você vai jogar um campeonato, vamos colocar na base, que o cara que vai procurar esse vídeo aí, porque talvez tá na base do futebol. Você vai jogar um campeonato, vamos falar o campeonato paulista de futebol. Você vai jogar por um time aí, pequeno, vamos dizer aí, não sei qual time assim que tem aí. Vamos colocar o Bragantino. Um time lá, você vai jogar pelo Bragantino. Primeiro, você tem que ganhar o campeonato, ganhar o campeonato pelo Bragantino, entendeu? Ser o melhor do seu time, o melhor jogador do seu time. E, ainda por cima, na final, você tem que fazer o gol ainda da vitória. Ah, mas isso aí, não, impossível não. Se você só ver nesse vídeo aqui, você já não acreditou, você já tá errado. Você já não vai vencer. Você tem que acreditar. Você tem que ganhar o campeonato que você vai disputar. Você tem que ser o melhor do seu time. E, ainda por cima, fazer gol ainda na final. Não importa se você é zagueiro, lateral, alguma coisa diferenciada, você tem que fazer na final. Que você vai diferenciar, você vai se destacar dos outros. Aí sim, eu garanto a você que no dia seguinte, depois que você ganhou o campeonato paulista, por um time pequeno, jogando melhor, sendo o principal jogador do seu time, se não aparecer Wagner Ribeiro, Reinaldo Pita, por exemplo, o empresário antigo do Ronaldo, Wagner Ribeiro, do Neymar, os times grandes, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, querendo levar você para o time deles, ou então oferecendo você contato para te empresariar, te oferecendo um casa, carro ou uma luva de 200 mil reais para assinar contrato, você pode deletar, pode sair desse canal agora, nunca mais fala comigo. Mas eu garanto a você, o dia que você destacar seu melhor dentro de campo, as coisas vão acontecer para você naturalmente. Não naturalmente, que aí depois vão falar, ah, foi sorte, foi sorte, não. Você criou a sua sorte, você batalhou, dedicou, deu o seu melhor. As coisas aconteceram naturalmente, eles vieram procurar você, eles vieram atrás de você. Não você foi até eles procurar e pedir uma oportunidade, pedir uma chance. Os times e os empresários vieram porque sabem que dentro de você, você foi o melhor, você se preparou e você foi o cara. Não precisou de pedir oportunidade de ninguém, mas eles querem você, porque você sabe que você dedicou e deu 100% de todo o seu suor, de seu sangue para se tornar um jogador de futebol. É assim que acontece e é assim que os grandes vencem. Aí você vai falar, ah, o Cristiano Ronaldo, o Messi, às vezes parece arrogante. Não, eles são vencedores. Aquela cara dele, aquelas expressões sérias, é porque eles estão 100% focados em ser o melhor no seu time. Eles jogam no time bom e eles se destacam sendo o melhor jogador no time bom deles, entendeu? Eles são os melhores porque eles estão sempre focados. Aquela expressão, aquela face que você vê deles ali, que parece ser arrogante, não é arrogante. É porque eles estão focados e dentro deles eles sabem que eles têm a responsabilidade de resolver e de ser o melhor. Assim como eles venceram, eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo, vença também, acredite no seu potencial e seja o melhor. Você está dentro de campo, não para fazer amigo. Você está lá para vencer. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva e deixe seu like. Vai, vai. Caralho! Bruno! E aí, galera! Oxe! Olha o que é que ela é de bom, né? Vamos ali pescar agora. O vídeo de hoje eu vou provar isso daqui, ó. Vou provar o próprio, mostrando para vocês a natureza. Não, 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 não E aí